Olá, eu sou o Luís Mendes, do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas de Portugal. Junto com os meus colegas do CBPF, Alberto e Ulisses, vamos coordenar o módulo Instrumentação em Física de Partículas 2. 2. Porque este será o 2º módulo de Altas Energias da Escola Experimental do CBPF. Como habitual, este será um módulo bem intenso e didático, onde vão ter toda a parte teórica da interação-radiação com a matéria, astropartículas, onde vão aprender a origem destes raios cósmicos e da formação dos chuveiros atmosféricos tensos. Mas, para além disso, como costumamos dizer, vão colocar as mãos na massa. Vão trabalhar com detectores de dois grandes experimentos internacionais de raios cósmicos, nomeadamente as RPCs do Projeto Marta, instaladas no Observatório Pierre-Rogena Argentina, que é o maior observatório em área do mundo, que ocupa cerca de 3.000 km² na Pampa Amarilha. E também vão trabalhar com as fotomultiplicadoras do Projeto SWGO, que será um dos mais importantes observatórios de raios gama do Hemisfério Sul. Neste módulo, os alunos vão construir com as suas próprias mãos um detector RPC e vão ter a formação inicial de programação de FPGA para a aquisição de dados, onde vão montar e construir a instrumentação necessária para implementar um odoscópio de MUNS com RPCs, que será montado sobre um detector de radiação de Shrenkov, que utilizará uma fotomultiplicadora do Projeto SWGO. Como podem observar, este é o módulo polivalente, onde duas semanas vamos desenvolver toda a instrumentação necessária e análise associada. Ao longo destas duas semanas, vamos contar ainda com a participação de um colega internacional. Este é um módulo muito empolgante, de muita atividade e boa disposição. Para os interessados, nas próximas semanas vamos publicar mais alguns vídeos didáticos e de assuntos específicos sobre o módulo. Deste módulo, vos esperamos na próxima Escola Experimental do CBPF. E a Afex 2023.